É isso mesmo, vocês viram no título, eu tô indo pra 25 de março, agora são 7 horas da manhã e eu vou voltar lá depois de tanto tempo sem ir, depois de tudo que aconteceu, como será que tá, como será que estão as lojas, as marcas, será que tem muita coisa boa, será que o preço diminuiu, aumentou, enfim, eu tô muito curiosa e vou levar vocês comigo hoje para o Divalda a 25 de março. Quem é seguidora raiz aí da 25, comenta aqui, que eu quero saber, tá bom? E vamos ter vídeo testando tudo, se eu trouxer coisas legais, bora lá. Chegamos na 25, já fui na primeira loja que é a Souza, que eu sempre ia e tá fechada, tá em outro endereço, então a gente tá aqui na Fifi, que fica na Carlos de Souza Nazaré, Paulinha está na câmera, oi Paulinha, ela tá dando oi. Gente, vamos começar, que eu já tenho um negócio pra vocês, vem aqui ó, vem aqui nas bases. Daqui a pouco eu mostro essa parte aqui. Gostaram que agora o som tá profissional? Isso daqui, gente, ó, base da Vizela, saindo por R$29, tem a base Satin também, que tá R$31, e a base da Drid, que na internet tá R$50, aqui na Fifi tá R$36,90 no atacado, e R$39,90 no varejo, pelo que eu entendi, deixa eu ver. Tipo assim, R$10 mais barato, tem a base de alta cobertura R$19, olha isso, tanto de coisa da Vizela aqui. Tem os corretivos Satin, que são maravilhosos, a máscara no Panda por R$28, muita Vizela, gente, mas eu já tenho tudo, não vou levar hoje. Agora eu vou apresentar a Paulinha pra vocês, ó. Então, eu já achei aqui esse iluminador, mas eu acho que a Dalla já me mandou, mas é bonito, hein? Tá R$18. Vou falar sempre pra vocês o preço de atacado, que é que você levando, acho que 10 peças, enfim, tem um valor mínimo. O atacado é R$100? A partir de R$300,00 pra sair num valor menor. Ah! Qualquer, vários itens, né? Isso, variado, produtos variados na lote. Tá. Então aqui na Fifi você gasta R$300,00, e aí você consegue pagar o valor menor de tudo. Pode ser de itens variados. Caramba, aumentou, hein? Eu lembro quando era R$100,00, hein, galera? É, né? Ó, tem muita coisa, deixa eu ver o que tem de novidade aqui pra gente. Tem esse blush iluminador da Dalla, universal, R$13,00. Vou passar o valor de normal, R$14,00 no varejo. Deixa eu ver. Ó. Bem chineludo, né? Bem chineludo esse aqui. Vamos ver se eu acho... A Miss Rosé já lançou o Brasil Core. E tem muita coisa aqui na 25 com o tema de Páscoa. De quê? De Copa? Copa. Copa. Vult Volume Up. Tem máscara de cílios aqui. Olha só, essa aqui é nova, hein? Tá R$23,99. Será que eu levo? Deixa eu ver a... Olha, gente, eu acho que eu vou levar pra gente testar isso aqui. Não tá, nossa, muito barato, mas é Vult, né? Acho que eu vou pegar essa aqui pra gente levar pra testar. Ó, aqui desse outro lado, que são as marcas que eu não conheço muito. Olha só essa daqui, Lui Neve. É um trio de iluminadores. Deixa eu ver. Ai, que lindo é esse, gente? Eu vou ter que levar. Ó, três tons de dourado. Achei fofo. Tá R$13,99. Gente, saudade de quando a 25 era bem baratinha. R$5,00 o iluminador. Será que eu tô ultrapassando? Inflação, gente. Vamos levar pra testar. Olha, tem esse aqui também. E se eu levar esse bem baratinho, hein? Eu achei legal essa marca, hein? Sarah's Beauty Day by Day. Eu acho que eu vou levar essa que é mais baratinha ainda. E tem quatro tons diferentes, ó. Qual que você achou mais legal, Paulinha? Mais interessante. A de quatro, né? Eu vou levar essa que tá bem baratinha, galera. Ó, tem umas paletas aqui de contorno, iluminador, ó. Iluminador corretivo. Gente, essa marca é super nova. Eu nunca tinha ouvido falar. Sarah's Beauty. R$9,00 a paletinha. O que mais que eles têm? Polvo. Olhem essa base. Que embalagem doida. Ó, uma corujinha. Uma ovelhinha. E parece uma embalagem de creme de mão, não parece? Olha isso aqui. Eu vou levar. Aqui tem os provadores. Eu acho que a cor 1 é a cor que mais vai dar certo pra mim. E é... Ó, R$10,60 no atacado. Ó, varejo. Ah, é atacado 1 e atacado 2. Ó, vou levar a cor 01. Vamos ser os que Deus quiser, né? Ser os que Deus quiser. Ó, tem... O legal da Fifi é que eles... Eu vi que eles organizaram aqui por, tipo... Aqui são bases. Ali do outro lado que a gente tava era iluminador. Aí tem os pincéis. Olha, pincel da Macrylan. Essa linha é nova. Gente, eu amo a Macrylan. Linha BFF. Pra contornar, iluminar. Quanto tá? R$9,00. Bem bom o preço. Tem esse aqui, ó. Que é um pincel pra pó. Que tá... Esse pincel pra pó aqui tá R$14,00. Será que eu levo esses pincéis? Meu Deus, eu tenho tanto pincel. Mas eu queria testar, sabe? Esses pincéis novos. Deixa eu ver. Ó, pincel de base. Tá R$17,99. Não sei se eu vou levar, viu, gente? Eu tenho tanto pincel. Eu não tô achando aquele preço baratíssimo. Pra gente... Queira um pincel de R$5,00. Ó, tem esses daqui também nessa linha, ó. Que é a linha... Deixa eu mostrar pra vocês. Professional Beauty Tools. Olha, vem numa super caixa. Ah, meu Deus. Ele é muito macio. Aí esse eu já acho que vale, entendeu? Já acho que vale mais. Essa embalagem aqui valorizou. Vamos ver, ó. Esse aqui que eu mostrei pra vocês tá R$18,30 no atacado 1. O atacado 1 eu acho que é R$100,00. E o atacado 2 é o de R$300,00. Que eu falei pra vocês que sai mais barato. E no atacado 2 tá R$17,50. Nossa, gente. Eu gostei desse aqui, hein? Oi, gente. Eu me empolguei aqui no Macrylan Tools. E vou levar alguns pra gente testar. Então eu vou levar esse aqui BT01. Que pode ser pra pó. Ele é muito macio. E olha que legal esses dois aqui, ó. São pra sombra. Bem pequenininhos. Parecem os da... Dye Makeup? Não é Dye Makeup. Acho que é Dye. Que vende uns pincéis maravilhosos. Que são mais caros. Ó, é o BT10. Na verdade eles são iguais. Então eu vou levar um desse que ele tá R$8,99. R$8,99. A Dye custa uns R$40,00 de um pincel. Pra vocês terem uma ideia. Mas assim, né? São marcas diferentes. Não dá pra ficar comparando muito. Mas a gente compara, na verdade. Porque são parecidos. Ó, tenho esse outro aqui de sombra também. Eu tenho um bem parecido. Esse é o BT09. Acho que eu vou levar, gente. Pra gente testar. E esse. Que eu tava doida atrás de um desse aqui. Duo Fiber pra passar a base. Agora tá em alta, né? Essa base mais... Que cobre bem, mas com uma cobertura mais natural. BT04. Tá vendo? Duo Fiber R$16,00. Porque tá em alta, tá mais caro. Pronto. Acho que é isso que a gente vai levar. Ó, gente. A gente achou mais Sarah's Beauty aqui. E eu achei muito legal essa embalagem. Olha aqui. De máscara de cílios. Tá R$9,99. São várias cores. Vamos ver qual que cada uma faz. E ela falou que é... Ah, ela é máscara e delineador. Agora eu entendi. Eu achei que era uma máscara com duas coisas. Ó, isso daqui dá definição e alongamento. Aí tem esse aqui que é lifting e volume. Eu acho que ele levanta e dá volume. Cat eye effect. É o que eu gostei. E esse aqui é volume e extensão. Nossa, gente. Gostei, hein? A palhinha que vai decidir pra gente. Cat eye ou volume e extensão de cílios? Eu acho que a galera ia querer volume e extensão. Vamos levar essa. Bom, se a gente levou errado aí, depois votem. Votem que eu quero saber o que vocês iam querer. Vem ver aqui mais coisas, ó. Tem poda da pop, velvet. Aqui são os pós e coisas de rosto. E agora todo mundo tem skin care. Máscara facial suavizante da Vivay. Quanto tá isso aqui? R$1,99, galera. É isso. Eu acho que... É isso. É isso agora que eu ia mostrar. Ó. Isso daqui é um produto pra sobrancelha da Jasmine. Eu achei bem bonitinho a embalagem, né? Pasta de sobrancelha R$8,99. Vamos levar? Porque eu sou essa pessoa da embalagem. Será que é boa? Não sabemos. Não tem nem mostruário. Tem uns outros negócios aqui, ó. Só pra vocês terem noção. Caneta de gatinho da Vivay. R$7,50. E Pinky 21. A mesmíssima embalagem. Olha só. Trocaram a cor. Com tampinha de gatinho. Miga, testa aí pra gente ver. Na sua mão. Ah, é um delineador mesmo. Show. Skin care de Ruby Rose aqui. Só pra vocês terem ideia, gente. Nossa, fazia muito tempo que eu não venho aqui. Caraca. Olha esse duo de sobrancelha aqui, gente. Que bonito. Da Jasmine. Oh My Donuts. R$7,20. Achei fofíssima a embalagem. Mas a gente já tá levando uma. Vou levar... Vou deixar só aquele mesmo. A gente ainda tá no mesmo corredor. Porque tem muita coisa. Olha essa embalagem aqui da Dapop, gente. Eu achei muito fofa a identidade visual deles. De blush. Tá R$10,99. Eu acho que eu vou levar pra gente testar. Dá pra abrir. Não dá pra abrir. Mas ó. Tem essa opção. Deixa eu ver se são mais de duas opções. Não, acho que é uma só, viu? Tem aqui essa de baixo. Ah, tá. Coleção raízes. Tem cara de ser mais farelento. Tá meio farelento aqui. Eu vou levar essa. Enfim. Vamos ver. Vamos ver, gente. E olha esse blush aqui da Lyrics. Eu amei. Porque tem uns blushes que são mais brilhosos. Ah, eu acho que eu vou levar esse aqui, ó. Tá R$11,99. Meu Deus. Calma, deixa eu ver se eu tô levando muito blush nessa coisa. Não, tem iluminador. Ah, não. Pera aí. Não posso levar dois blushes. A Paulinha que vai escolher. Escolha, Paulinha. Acho que é esse, né? Ou esse? É diferente. A marca mais diferente. Lyrics. Da Pop a gente conhece bastante. Da Pop fica aqui pra vocês o meu Logical. Eu amei a identidade de vocês. Ó, a City Girls também. Ai, gente. Eu acho que eu gostei mais desse. E ainda tá mais barato. Olha. Mais barato que o da Lyrics. R$7,99. É. E esse ainda vem com iluminadorzinho. Ó. Aí eu vou levar esse aqui, ó. Galaxy Dream. Já gostei mais. A embalagem já me pegou. Vou devolver aquele outro iluminador, delineador. Flush. Gente, eu não sei mais as palavras. Apenas. Aqui, vem cá. Ó. Tem uns cílios postiços. Meu Deus. Eu comprava tanto dessa marca. Olha o tamanho desses cílios. Pequenininho, né? Tá. R$8,50. Vem. Um, dois, três, quatro. Cinco pares. Bem bom. Ó. Tem outras marcas aqui. Ai. Eu gosto muito desse modelo. Seis de. R$4,89. Gente, quatro contas. Gente. Eu sei que eu tô na 25 de março. Eu deveria levar. Ai, eu tô levando uma base, né? Mas, pô. Olha essa base da Vult. Mega. Ela diz aqui, ó. Oito horas. Zero retoque. E aqui tá custando R$21,99 no preço mais caro. Eu achei bom. Será que eu levo? Acho que eu não vou levar, não. Vou deixar. Ó. Vamos ver a paleta de sombra. Essa daqui da Louis Ansi. R$29,99. Super colorida. Chama Fabulous Girl. Eu não sei. Eu não me chamo muito a atenção. Apesar dela ser bem colorida. Então, eu não quero essa. R$29,99, ó. Tem essas daqui da Lyrics. Soul. Ai, que bonita a embalagem. Gostei das cores. Mas, tipo, muito basicão, né? Vamos pegar uma cor. Uma coisa mais coloridinha também. Tem essa Everyday. Que eu achei. Eu gostei mais dessa. R$14,99. Nossa, achei linda. Bem outonal, gente. Não tem como. Eu amo minha cartela. Agora, vou deixar essa no carrinho. Daí, depois a gente vê. Ó o tanto de paleta, gente. Essa daqui da Uni. Puro glitter. R$23,00. Uni Glam. Uni Makeup, a gente sabe que só arrasa, né? Infelizmente, eles arrasam muito. Olha essa da Jasmine. Ai, achei fofa. A forma que ela veio. Essa aqui é uma opção, hein? Essa daqui também da SP Colors Constellation. Nossa, que linda essa paleta. R$19,00. Deixa eu ver se a Paulinha gostou. Gostou dessa? Gostei. R$19,00. Eu gostei que tem esse brilho aqui, ó. Vamos deixar ela aqui no carrinho por enquanto. Ó, tem essa City Girls. R$11,00. A Sarah's Beauty. Eu acho que dá pra gente dar uma moral pra essa Sarah's Beauty, hein? Quero ver essa marca. Olha que bonitinha a paletinha pequenininha. Olha essa verde. Acho que eu gostei mais dessa. Ó. Também era a última, ó. A galera tá levando um monte essa. Eu vou levar essa daqui. Olha aqui, gente, o tanto de paleta que tem. Olha, sinceramente, de quem vinha muito na 25, até que não tá tendo tanta opção nova. Essa daqui, gente, é um hit. Pode comprar sem medo que essa paleta da Louis Ansi é maravilhosa. Eu amo demais. Tá vendo? É um pedacinho de nada de paleta, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. É daqui até ali. Geralmente, quando eu vim, era um corredorzão só com paleta de sombra. Vou aproveitar que eu tô aqui e vou mostrar pra vocês. A Fifa é legal porque tem muitas outras coisas também, ó. Tem coisinha de cabelo, um monte de chuquinha. Tem maquiagem de criança. Até brinquedo lá no fundo eles têm. Ó, estamos aqui com a cesta. Então eu vou levar três paletas de sombra porque, gente, eu não tô conseguindo deixar elas aqui. Eu vou testar em vídeos separados. Cadê a outra? Tô levando da Sarah's Beauty. Levando alguns pincéis da Macrylan pra gente testar. Eu tô muito ansiosa. Nossa. Essa base aqui, que eu não sei. Tô receosa. Máscara de cílios da Sarah's também. Blush com iluminador. Coisa de sobrancelha. Quem tava com saudade disso? Ó, então, esse foi o primeiro vídeo da nossa série voltando a 25 de março. As outras lojas vão sair em outros vídeos porque assim eu tenho mais tempo pra desmiossar todas as lojas. O próximo vídeo já vai ser testando esses produtos aqui. Então se você é novo ou novo por aqui, já se inscreve pra não perder. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Tchau!